Oi galera, tá aí minha esposa aqui, levanta aí, minha esposa aqui, nós dois aqui, minha neta tá aqui jogando, no jogo tranquilo aqui, aí eu tô tomando uma cerveja, né, então eu gosto de tomar uma música boa e tal, será que tá tudo de boa e tal, aí eu coloco Alcione, né, aí eu coloco Alcione, né, pra escutar, pra gente ver, curtir um sambinha bacana, ó. Alcione, eu queria pedir pra vocês, passou a dor pra você, beleza garota, beleza garota, ela me conheceu, ela tava lá e me conheceu aqui, beleza sonho, valeu aí pela, pela lembrança aí, ela é Maranhão, eu não sou do Maranhão, Eu já fui lá e a gente se conhece aí. Fala aí, Luciane. É nóis, velho.